No Rio Grande do Sul não tem meio termo, ou você é Grêmio ou é Inter. São dois gigantes do futebol brasileiro, cada um com a sua história. O Grêmio com as suas origens alemãs, o Internacional com suas raízes italianas. Mas não importa se você é tricolor ou colorado, uma coisa nunca muda. O Grenal, como é conhecido o clássico das terras gaúchas, é garantia de emoção. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Amistoso aqui, só no nome, né Mauro? Para a torcida isso é igual a final de campeonato. Se todo clássico, se todo derby vale como se fosse um autêntico campeonato, é claro que esse amistoso vale muito. E não são três pontos, são muitas coisas para quem vence e coisas pesadas, às vezes até pavorosas para quem perde. Então vai ser um jogaço sensacional, como sempre é um clássico como esse. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Lucas. Está em boa posição. Lucas Silva. Aí não, tem que jogar lá para frente. Vai para o meio da área. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Rodrigo Moleto. Bustos. Rodrigo Moleto. Henrique. Chutão para frente. Lucas. Lucas Silva. Recebe o Suárez. René. Bosquilha. Bosquilha. Bustos. Pedro Henrique. Bosquilha. Kahneman. Lucas Silva. Silva. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Rosquilha. Pedro Henrique. Gabriel. George. Roger. To. Coě. Janae. Dudu.